Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre alguns projetos de alteração que estão no parlamento hoje em Portugal. Para quê? Para alterar a lei da nacionalidade portuguesa, evidentemente. Hoje nós vamos falar sobre o caso dos descendentes de judeus sefarditas, este processo de nacionalidade que já sofreu uma alteração agora há pouco e pode sofrer outras mais. Então, presta atenção no que nós temos aqui para vocês, porque este material aqui é fresquinho e vai ser discutido na Assembleia da República e pode trazer alterações e até por fim a esse tipo de processo. Então, vem comigo, porque esse assunto é muito importante. Tem na tela de vocês aí o projeto de lei número 28 desta legislatura e foi apresentado pelo PCP, tem aqui a autoria, quem são os autores, e obviamente ele foi ingressado, foi iniciado esse projeto agora, no dia 6, certo? No dia 6 do mês 4 de 2022, ou seja, bem, bem pertinho de nós. E sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre a alteração do regime de concessão da nacionalidade portuguesa por mero efeito de descendência de judeus sefarditas expulsos de Portugal em 1496. Antes de eu mostrar esse projeto, que eu estou com os projetos aqui para mostrar para vocês, eu tenho que apresentar também o projeto de lei número 127, também dessa legislatura, que vem buscar uma alteração da lei da nacionalidade, certo? Para quê? Para atualizar o requisito que depende da concessão da nacionalidade por naturalização aos judeus sefarditas descendentes de judeus sefarditas portugueses. Então, nestes dois casos que nós vamos tratar aqui, nós falamos de quê? Falamos de processos que estão relacionados à naturalização, que estão relacionados aos descendentes de judeus sefarditas. Na tela de vocês tem aqui, então, o projeto de lei orgânica número 28, que foi apresentado pelo Partido Comunista Português e determina a cessação da vigência do regime de concessão da nacionalidade portuguesa por mero efeito da descendência de judeus sefarditas expulsos de Portugal em 1496. Aqui tem a exposição de motivos do PCP. Obviamente, foi um regime instituído através da lei orgânica número 1 de 2013. Esta lei orgânica veio a fazer uma reparação histórica aqui para dar um contexto para vocês e permitir a concessão da nacionalidade portuguesa aos que forem havidos como descendentes de judeus sefarditas. O que aconteceu nesse meio tempo? Muitas pessoas conseguiram a nacionalidade, dentre eles uma pessoa, que foi o Abramovich. Aquele que era dono do Chelsea e que teve aí a sua nacionalidade portuguesa reconhecida através desta alteração que teve na lei da nacionalidade. Diante de vários fatores, isto foi revisto agora há pouco tempo, que a lei estava benéfica demais, vamos botar assim, e criaram alguns entraves a esta concessão. Vocês já sabem que tratamos aqui no canal. Mas agora o intuito é fazer uma nova alteração e essa nova alteração mais rígida, mais dura e, obviamente, que pode pôr inclusive fim a expedir nacionalidade. Então vamos acompanhar. Então temos aqui, foi trazido a lei da nacionalidade essa possibilidade e o intuito do PCP, tem aqui uma grande exposição de motivos, mas o intuito do PCP é ver o quê? É ver revogada essa possibilidade. Então, aqui eles trazem o seguinte, quase nove anos passados sobre a entrada em vigor da lei orgânica número 1, de 2003, de 29 de julho, que teve como propósito a reparação histórica de injustiças cometidas entre 1.496 e 1.820 sobre a comunidade judaica, é tempo de determinar a cessação de vigência desse regime ilegal que, a manter-se em vigor na presente data, já não traduz na reparação de injustiças, mas antes, no meio de obtenção de nacionalidade portuguesa por mera conveniência por quem não tem qualquer ligação à comunidade nacional, deixando atrás de si um laço de suspeitas de corrupção e de desprestígio internacional ao nosso país. Então, isto é o ponto principal, certo? Desta exposição de motivos. Lógico, faz aqui uma leitura de tudo o que aconteceu nesses últimos nove anos. E o intuito é o quê? O intuito já está aqui no artigo 2º deste projeto, certo? É revogado o número 6 do artigo 7º da Lei nº 37 de 81, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade. Aí tem, obviamente, a entrada em vigor, né? E aí vem que os requerimentos de concessão de nacionalidade portuguesa apresentados ao abrigo número 7 do artigo 6º da Lei nº 37 de 81 de 3 de outubro, na redação atual, que se encontram em preintendentes, ou seja, os processos que já foram iniciados e que ainda estão em trânsito, certo? Neste caso, neste caso, são apreciados nos termos constantes no artigo 24º A do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa. Então, o intuito é justamente fazer a revogação da possibilidade de se ter a nacionalidade portuguesa através da descendência como judeu sefardita, certo? Mas os processos que estão em andamento têm ainda a possibilidade, daqueles que estão pendentes, obviamente, que já foram iniciados, né? Têm a possibilidade de ter uma tratativa. Então, eles deixaram esse adendo feito. Aqui faço só uma puxadinha de atenção, que eu achei estranho no momento que eu li, mas se forem observar aqui, fala a revogada número 6 do artigo 7º, houve ali a troca, certo? Provavelmente não intencional, entre o número e o artigo. Na verdade, fazendo aqui uma errata e corrigindo isso aqui, lógico, não é texto meu, mas vou corrigir aqui, certo? O que está em amarelo, na verdade, deveria se ler é revogado número 7º do artigo 6º, ok? Houve aí uma pequena confusão na hora de escrever esse projeto. Isto não vai prejudicar o projeto, que vai ser avaliado, vai ser apreciado também. Temos outro, que é do deputado único representante do Partido Livre, que é o projeto de lei número 127, também, dessa legislatura, que vem com a ideia de atualização dos requisitos de que depende a concessão de nacionalidade por naturalização aos descendentes de judeus separditas portugueses. Aqui temos a exposição de motivos, certo? De um modo geral, o que ela vem? Ela vem ali a fazer uma alteração no número 7º do artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Essa alteração, ela vem a colocar da seguinte forma. O governo pode considerar a nacionalidade por naturalização, com dispensa dos requisitos previstos na linha B e C do número 1, aos descendentes de judeus separditas portugueses, através da demonstração. A. De tradição de pertença a uma comunidade separdita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente a apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Da existência do estabelecimento de laços atuais com a comunidade nacional, comprováveis através da pertença à organização de preservação e promoção da cultura e língua portuguesas, ou de valorização e preservação aos laços que unem os separditas a Portugal, ou de visitas regulares ao território nacional, com visita à participação ativa na vida cívica e econômica social, ou cultural da comunidade, ou ao desenvolvimento de atividade profissional de investigação científica ou cívica nos três anos anteriores ao período, ou da titularidade de autorização de residência. Então, aqui, com esta série de ou's que nós temos no trecho destacado, certo? Nós temos várias previsões de oportunidades aqui em Portugal para que um judeu sefardita possa, ou um descendente de judeu sefardita, possa ter acesso à nacionalidade. Temos dois projetos que são bem antagônicos, ok? Qual que é o antagonismo nesses dois projetos? Bem, basicamente, um quer encerrar a possibilidade de pedido de nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas, o outro visa, obviamente, permitir, dar continuidade à permissão desta nacionalidade, desse tipo de naturalização, mas o objeto aqui, a alteração principal aqui, encontra-se nesta possibilidade de estabelecimento de laços atuais com Portugal. Então, veja, nós temos aí dois projetos que eles são bem antagônicos e vão ser avaliados pelo parlamento. Um pode pôr fim total a essa possibilidade, o outro pode até gerar uma certa facilidade para judeus, descendentes de judeus sefarditas, que hoje não têm nenhum laço estabelecido com Portugal, mas que poderão formar esses laços no futuro. Se eu fosse considerar aqui das duas propostas, qual tem mais chance, na minha visão, de evoluir, eu acreditaria nessa proposta do livre, porque ninguém ganha com a questão dado o encerramento de uma possibilidade de nacionalização. Certo? Vocês não ganham, e obviamente Portugal também não tem demonstrado esse interesse de se fechar cada vez mais. Ele tem cada vez criado mais aberturas. Agora, é evidente, tem que se colocar alguma forma de restrição, alguma forma de ligação à comunidade nacional, para que a pessoa tenha e a nacionalidade a ser atribuída, mas para que ela tenha como demonstrar e ela tenha que demonstrar que ela tem interesse também em Portugal, não só no passaporte português. Tá bem? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Lembrando que isso tudo vai para discussão, nós vamos acompanhar esses projetos aqui e fique conosco, porque nos próximos dias nós vamos trazer mais informações sobre isso. Tá bem? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.